Olá amigos, vamos começar agora mais um capítulo da nossa viagem pela cheia do São Francisco em 2020 Nesse episódio vamos iniciar um pouco diferente, vamos mostrar primeiro o rio Carinhanha O Carinhanha separa os estados de Minas Gerais e da Bahia, aqui na margem esquerda o estado da Bahia e na margem direita o estado de Minas Gerais O Carinhanha deságua no São Francisco, perto da cidade de Carinhanha e bem na frente da cidade de Malhada, que é essa cidade que a gente vê lá ao fundo Aí a cidade de Malhada, com seu cais, a gente observa que a cidade é um pouco baixa, o São Francisco por muito pouco invadiu a cidade No fundo a ponte que liga Malhada à Carinhanha e lá no fundo é a cidade de Carinhanha Agora voltamos ao Pontal, Pontal do Carinhanha, é o local onde o Carinhanha deságua no São Francisco O São Francisco represou o Carinhanha e formou esse grande pântano, essa área grande alagada Aqui o Carinhanha descendo, a gente vê que as águas não se misturam facilmente E aí imagens do Pontal, que é o local onde muitas pessoas vêm tomar banho, se divertirem Aqui completamente tomado pelas águas do São Francisco em março de 2020 Agora vamos chegar na cidade de Carinhanha Vamos ver a cidade como está nessa cheia de 2020, nesse mês de março É uma bonita cidade, linda cidade de Carinhanha E assim com o rio cheio, ela é mais bonita ainda A igreja festeja São José no dia 19 de março Mas infelizmente esse ano, por causa do coronavírus, a festa não pôde acontecer Aqui é a orla, onde a rapaziada, assim como em outras cidades, também gosta de pular nas águas do São Francisco Aqui é uma imagem triste, que infelizmente não é só de Carinhanha Uma imagem que nós registramos do esgoto sendo jogado nas águas do nosso rio São Francisco Tão lindo o rio Olha que beleza O rio cheio A chuva lá ao fundo Nesse mês de março Aí o cais de Carinhanha, que é muito bonito Muito alto E assim vamos seguindo nossa viagem Agora rumo a Bom Jesus da Lapa A capital da fé do povo barranqueiro Um abraço pessoal Até o próximo episódio E aí Tchau Tchau